Quem é que não se lembra quando fazia cagadas por aí, sendo criança no meio da rua, brincando, batendo no seu colega, quebrando o brinquedo dele, chutando ali na rua, brincando de esconde-esconde por aí? Quem é que nunca beliscou ou mordeu alguém na creche? É, e eu não podia falar sobre isso, porque eu era a pessoa que mais mordia e mais beliscava as crianças. E hoje, vamos falar um pouco sobre o futuro. O futuro que me fez bem, o futuro que me realizou, o futuro que me fez estar bonito! Não sei, viu? Eu acho que eu nasci virado no Jiraya. Não é que eu nem sei quem é Jiraya. Salve, salve! Tudo suave? E aí, galera do canal Pingunui, sou eu, Marcos Lima, e mais um dia aqui pra vocês. Olha isso daqui, gente! Isso daqui, você acha que é bonito? Tava eu fuçando em umas fotos minhas? Meu Deus, eu pareci um ET. Tirando essas orelhas aqui, meu nariz era pra frente. Eu era careca, teste tudo. Olha essa foto do meu RG de quando eu era pequeno. Não era, não dá, não dá, não dá! Eu era muito feio. E minha mãe falava falando que eu era bonito. Gente, de onde que ela achou que eu era bonito? Como se diz, né? Mãe nunca falou que filho é feio. Eu, além de morder, beliscar, chutar, correr, brigar, quebrar os brinquedos das crianças, eu não parava quieto um minuto. Agora eu fico quieto. Pra vocês terem noção, eu tinha um caderno extra de atividade na escola, porque eu não parava quieto. Eu saía da minha atividade, fazia minha atividade em cinco minutos. O pior é que tava tudo certo, tá? Se tivesse tudo errado, tava bom, mas tava horrível. Tava tudo certo, arrelaçado, mas tava certo. Ia atrapalhar os outros na sala, gente? Que que... Não, que que eu pensava? Além de fazer a minha atividade, eu queria fazer a do outro, que era a mesma coisa que o meu. Só que eu acabava a minha rápida pra atrapalhar o amiguinho na escola. Gente, que inferno de moleque capeta que eu era. Sem contar que eu era uma pessoa ridícula, igual vocês viram no começo do vídeo aí, gente. Se eu mostrar minhas fotos pra vocês... Nossa, tem um cabelo caindo aqui. Olha, depois que eu pintei o cabelo, ficou tudo caindo. Tudo bem. Eu, se falar pra vocês, a pessoa feia que eu era. Gente, eu vou pôr umas fotos aqui pra vocês verem. Que coisa ridícula, que coisa horrível. No começo, a gente nascia até bonitinho, né? Como se diz, nasce bonito, fica feio, depois fica mais feio ainda. Graças a Deus, esse futuro não deu muito certo de mim, não. Que eu me acho bonito. Pelo menos assim, eu falo que eu sou bonito. E todo mundo por aí fala que eu sou bonito. Se você falar que eu sou feio... Ó, ó, que eu tô ouvindo. Hein? Gente, mas eu era feio de verdade. Olha essas fotos. Não, não dá. Não dá, vamos parar, vai. Não, essa não. Feio, né, gente? Não, vai pra lá. Gente, de verdade. Quem foi que disse que eu era bonito? Eu fiquei bonito até uns três anos de idade. Depois, gente, que T de varginha que eu era. Puta que pariu! Era feio mesmo, eu tô nem aí. Era feio mesmo. Graças a Deus, agora eu tô bonito. Deus nos ajudou, gente. Nossa família aqui deu certo. Deus nos ajudou. É, graças a Deus, porque olha, se fosse depender da sorte, não ia. Não ia nem pra frente, ia ficar travado lá. E olha, se tivesse continuado a viver. Porque comi sabão em pó, comi barata, comi terra, fiquei doente, tô vivo e tô bonito. Pode ver, revê suas fotos do passado aí e depois você comenta aqui embaixo pra você ver. Você não era nem um pingo bonito, tá vendo que eu tava com aquelas roupas, tudo sem cor? Porque eu não sei, ultimamente tá tudo colorido, mas antigamente as roupas eram tudo sem cor. E ainda usava aqueles uniformes, que era calça jeans e blusa jeans. Era short pintado, blusa pintada. Era listra embaixo e listra em cima. Ô, gente, brega, né? Enfim, se vocês eram feios, são feios, vão ser feios, eu não sei. O que importa é que tá aqui dentro. Humildade, honestidade, simplicidade, sinceridade e não ser falso. Isso é o que importa. Aparência, isso daí, nada julga. O livro não se julga pela capa. Até porque a capa bonita pode não ter conteúdo nenhum. Não adianta você querer ter simpatia com qualquer um aí não, porque o mundo que a gente tá vivendo hoje é bem complicado. Então, cuidado. Se ame em primeiro lugar. Ame sua família. Ame Deus, Jesus Cristo. E depois, seja feliz como você é. Fim do meu cabelo, tô da hora, tô nem aí, tô ficando careca. Meu amigo João Barbeiro, vou mandar um abraço pra ele aí. É, João, dessa vez o cabelo caiu, viu? Ó, não deu muito certo. O cabelo tá caindo, tipo, puxa assim, sai uns pedacinhos. Mas não dá nada, depois cresce, não é faz de novo. Vou mandar um abraço pra minha amiga Cheira, minha professora Arteira. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os seus amigos, com a sua família. Comenta aí embaixo se você era feio, se você ainda é feio, se você deixou de ser feio. Até a próxima semana, galera. Não se esqueça de deixar o sininho ativado pra você receber a notificação. Um grande abraço, um forte beijo no seu coração. Tchau, galera! Tchau, galera!